Fósseis vivos são organismos vivos que pertencem a um táxon que é reconhecido no registro fóssil por um longo período de tempo e que possui poucas diferenças anatômicas em relação aos primeiros membros da linhagem. Ou seja, ele se parece muito com as espécies extintas e retém muitas de suas características, ainda que seja uma espécie diferente. Mas é importante reconhecer que o termo em si é um termo popular e não é muito coerente, né? Afinal, se um organismo está vivo, não pode ser um fóssil, certo? Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E no vídeo de hoje nós elaboramos um top 10 de fósseis vivos marinhos, já que os fósseis vivos mais conhecidos são de animais que vivem no oceano. Nossa lista começa pelos animais cujas linhagens são mais recentes e vai em direção aos animais de linhagens mais antigas. Então vamos começar pelo número 10, a falsa orca. A falsa orca é uma espécie de golfinho que recebeu esse nome, pois seu crânio se parece bastante com o crânio da orca. A falsa orca é um remanescente do gênero pseudorca, que surgiu no período Plioceno, há cerca de 5,3 milhões de anos atrás, e que possui três espécies fósseis conhecidas. Inclusive, a descrição do gênero foi baseada em um fóssil, encontrado em 1846. Quem descreveu o fóssil foi Richard Owen, o mesmo que descreveu diversos fósseis de dinossauros e que cunhou o termo dinossauro. Quinze anos depois, em 1861, pesquisadores encontraram o esqueleto de uma falsa orca encalhada na natureza. Por isso, além de ser considerada um fóssil vivo, ela também é conhecida como um taxon Lázaro, um taxon que reaparece repentinamente, seja no registro fóssil ou na natureza, como se a espécie tivesse voltado à vida, uma referência ao Lázaro da Bíblia. Número 9. Tubarão-duende. O tubarão-duende é uma espécie que ocorre em oceano profundo, abaixo dos mil metros de profundidade. Ele tem focinho bastante pontudo e possui a capacidade de projetar bastante suas maxilas para capturar seu alimento nas profundezas do oceano. O tubarão-duende é a única espécie remanescente da família Mitsukunaride, que surgiu no final do período Jurássico, há cerca de 146 milhões de anos atrás. São conhecidas oito espécies fósseis de tubarões dessa família e apenas uma espécie atual. Número 8. Lula-vampiro. A lula-vampiro é um molusco cefalópode que vive no oceano profundo, podendo ser encontrada até mil metros de profundidade. E, apesar do nome, ela é mais relacionada aos polvos do que as lulas. Ela pertence ao clado vampiro-mórfida, que é o grupo irmão de Octópoda, o que inclui os polvos. Assim como os polvos, a lula-vampiro possui oito braços. Porém, diferem deles por possuírem uma pele unindo os braços, e são cobertos por fileiras de pequenos espinhos, lembrando um pouco as asas de um morcego. Aí o nome vampiro. As lulas-vampiros surgiram no Jurássico Médio, há cerca de 165 milhões de anos atrás. São conhecidas diversas espécies fósseis de lulas-vampiro, mas atualmente só existe uma espécie remanescente dessa linhagem, a Vampiroteutes infernalis. Número 7. Tubarão-cobra O tubarão-cobra é uma espécie de tubarão que vive no oceano profundo, assim como o tubarão-duende, e pode ser encontrado a uma profundidade de até 1.500 metros. É conhecido por esse nome em português por possuir um corpo bastante alongado e uma cabeça triangular, lembrando uma cobra. O tubarão-cobra pertence a uma família chamada de Clamido-selaquide, que surgiu durante a Era Mesozoica. São conhecidas 11 espécies fósseis, mas apenas duas espécies atuais, que ocorrem nas águas profundas do Atlântico e do Placífico. E como já deu para perceber, muitas outras características estão presentes nos fósseis vivos, como por exemplo a baixa diversidade atual e geralmente restrita a alguma ou a poucas regiões. Como por exemplo o nosso número 6, a lagosta glifeóide, que vive na região do Oceano Pacífico, na Oceania. Os glifeóides são lagostas que pertencem ao grupo glifeóide, atualmente representado por duas espécies que são super raras de serem avistadas ou coletadas. O Cladoglifeóide surgiu entre o final do período Permiano, na Era Paleozoica, e o começo do período Triássico, na Era Mesozoica, há cerca de 251 milhões de anos atrás. São conhecidas mais de 30 espécies de glifeóides fósseis. Eles foram muito abundantes, especialmente durante o período Jurássico, mas hoje são conhecidas apenas duas espécies. Essa lagosta também é um taxon lázaro, pois até meados da década de 70 só se conheciam as espécies extintas, até que em 1975, dois cientistas franceses encontraram um indivíduo na coleção do Smithsonian, um dos maiores museus de história natural dos Estados Unidos e do mundo. O mais curioso é que esse indivíduo foi coletado em 1908 nas Filipinas, ou seja, mais de 60 anos antes. Uma segunda espécie foi descoberta em 2005 na Nova Caledônia, e recebeu o nome de Laurenteglifia neocaledônica. Número 5. Peixe-bruxa e lampreia. Nosso número 5 é uma dobradinha, já que tanto o peixe-bruxa como a lampreia pertencem ao grupo ciclostomato, que inclui peixes que possuem a boca circular, mas não os ossos das maxilas, que dão sustentação à boca. O peixe-bruxa ou feiticeira vive nas profundezas do oceano, já a lampreia pode viver exclusivamente em água doce ou migrar do oceano para o rio para se reproduzir, dependendo da espécie, como já falamos por aqui. Os ciclóstomos, como são conhecidos, são peixes sem mandíbulas que surgiram no período devoniano, há cerca de 419 milhões de anos atrás. São conhecidas várias espécies fósseis de ciclóstomos, especialmente as do grupo Hiperoartia, que inclui as lampreias. A diversidade atual de lampreias é de aproximadamente 40 espécies, e a de peixes bruxas é de cerca de 80 espécies. Número 4. Selacanto. O selacanto é um peixe do grupo do Sarcopterígeus, dos peixes que possuem nadadeiras pares sustentadas por ossos formando um eixo, como os membros dos tetrápodes, e não em forma de leque, como nos peixes actinopterígeus e nos peixes cartilaginosos. É representado por duas espécies que vivem em regiões profundas do oceano. O selacanto pertence ao grupo Selacantiformes, que surgiu no período devoniano, há cerca de 360 milhões de anos atrás, e é representado por um extenso registro fóssil que vai até o período Cretáceo. Mas em 1938, uma espécie de selacanto vivo foi descoberta na África do Sul. Batizada de Latiméria calumine, essa espécie foi uma das maiores descobertas zoológicas do século XX. A história dessa descoberta é surpreendente, e nós já contamos ela por aqui. Em 2005, uma nova espécie de selacanto foi descoberta na Indonésia por um casal de pesquisadores em lua de mel, e foi batizada de Latiméria menadoensis. O selacanto é com certeza o exemplo mais conhecido de fóssil vivo e também de Taxon Lázaro. Ele também ficou famoso porque muitas pessoas que não compreendem evolução acabaram interpretando-o como um animal que parou de evoluir. O que não é verdade, já que as duas espécies de selacantos atuais não são as mesmas espécies do registro fóssil. Além disso, assim como os outros fósseis vivos, eles apenas retém várias características morfológicas primitivas, o que não significa nem um pouco que eles pararam de evoluir. Inclusive, existem estudos mais recentes que têm mapeado as taxas evolutivas dos selacantos com base nos genes e comparado elas com a de outros peixes e outros vertebrados terrestres. Nós vamos deixar um desses estudos linkado aqui na descrição. E agora vamos para o nosso pódio. Em terceiro lugar e com a nossa medalha de bronze, caranguejo ferradura. O caranguejo ferradura não é um caranguejo, como o nome sugere, e sim um quelicerado, grupo que inclui os aracnídeos e as aranhas do mar. Ele é conhecido por realizar migrações para desovar em praias. O caranguejo ferradura pertence ao grupo Chifosura, que surgiu no final do período Ordo Oficiano, a cerca de 445 milhões de anos atrás. O grupo foi bastante diverso ao longo das eras Paleozoica e Mesozoica. Atualmente, existem apenas 4 espécies desse grupo, sendo a mais famosa delas pertencente ao gênero Límulus. As espécies atuais são muito parecidas com as espécies que viveram durante o Mesozoico, como, por exemplo, as espécies do gênero Mesolímulus. Número 2 e medalhista de prata, Crinoides. Os crinoides são equinodermos, ou seja, parentes das estrelas, pepinos e ouriços do mar. Em sua fase adulta, vivem fixos ao substrato, e seus braços cheios de filamentos lembram muito uma planta. Por isso, também são conhecidos como lírios do mar. Os crinoides surgiram no planeta durante o período Ordoviciano, há cerca de 480 milhões de anos atrás. Atualmente, existem cerca de 600 espécies de crinoides, o que parece bastante, mas eles foram muito mais diversos no passado. E como já era de se esperar, o nosso número 1 surgiu há muito tempo atrás na história do planeta Terra. Não esquece de deixar o seu like neste vídeo antes de conhecê-lo. Número 1 e nosso medalhista de ouro, Nautiloides. Os Nautiloides são moluscos cefalópodes, parentes dos polvos e lulas, mas, diferente deles, possuem uma concha externa em forma de espiral. Eles são endêmicos do Indo-Pacífico. Os Nautiloides surgiram no período Cambriano, há cerca de 495 milhões de anos atrás. Eles triunfaram durante a Era Paleozoica, onde eram os principais predadores marinhos. Só para se ter uma ideia de sua diversidade no passado, existem mais de 2.500 espécies fósseis de Nautiloides conhecidos. Atualmente, existem apenas 6, porque pertencem a dois gêneros. Nautilus com 4 espécies e Alonautilus com 2 espécies. O período que os Nautiloides surgiram, o Cambriano, foi o período no qual a vida praticamente explodiu em diversidade. Quase todos os filos de animais que conhecemos surgiram nessa época. E nós contamos essa história neste vídeo aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.